Venham conferir as ofertas aqui das Midilar Móveis. Tem novidade pra você? Mostra aí, Wagner. Mesa com quatro cadeiras em madeira maciça e com vidro temperado em 10 milímetros, 10 vezes de 169 ou R$ 1.490 à vista. Aproveitem. Olha só, mas agora tem mais novidade. Vamos lá, Wagner. Fazer o nosso teletransporte, porque aqui a loja é muito grande. Voltamos e olha só esse home aqui, que lindo. Olha a novidade, ele pode riscar, que não acontece nada, porque ele é em BP. Home de 1,80m, em 10 vezes de R$ 129 ou à vista de R$ 1.100. É muito bom pra você aí. E olha só, tem esse sofá aqui também, retrate reclinável, no suede amassado que tá em alta e os assentos com molas, em 10 parcelas de R$ 199 ou R$ 1.790 à vista. E olha só a novidade, essa semana os três primeiros clientes podem vir aqui que vão ganhar desconto de R$ 100 nos produtos da promoção, hein? Olha só, na promoção e nas compras à vista ou a prazo que pode ser o pagamento. Então corre pra cá na Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 3678, telefone 24515312. Aproveita a promoção, corre pra cá na Esmide Lar e seja o primeiro. Tchau, tchau.